Olá amigos da quarentena, hoje nós vamos para mais uma receita Até o final dessa quarentena quero ver todo mundo virando chefe de cozinha Hoje nós vamos fazer um quiche de alho poró com catupiry e queijo filadélfico É um quiche cremoso de alho poró E os ingredientes que nós vamos precisar hoje Ovos, cebola, alho, farinha de trigo, bacon Olha, o bacon nunca pode ser um bacon muito gordo, olha que bacon bonito Alho poró, sal, manteiga, queijo que eu vou ralar na hora Eu prefiro sempre um queijo para ralar na hora Catupiry, creme cheese filadélfia, pimenta, creme de leite e leite Agora vamos começar a preparar e já volto Nós vamos fazer em duas etapas separadas O recheio e a massa que vai na nossa assadeira Nós vamos usar três talos de alho poró para essa receita Uma cebola pequena, três talos de alho poró Um pouquinho de sal, pimenta do reino E isso aqui nós vamos fazer, nós vamos fritar isso aqui tudo na manteiga Olha a qualidade desse bacon Bacon da Nalim, lá de Rio Claro Nossos grandes parceiros, Nalim Nessa massa aqui eu coloquei três xícaras de farinha de trigo Duzentas gramas de manteiga Duzentas gramas de manteiga é exatamente uma embalagem dessa Um pouquinho de sal e eu coloquei 100 ml de leite, leite integral Nós não precisamos sovar essa massa Porque não é uma massa com fermento Então nós não precisamos sovar Eu juntei os cubinhos de bacon junto com o alho poró e a cebola E eu coloquei um pouco de alho também Só dois dentes de alho Agora vamos untar a assadeira com manteiga Lembrando que a massa, quando você for misturar a farinha com a manteiga Essa manteiga, ela já tem que estar fora da geladeira uma hora antes Para ela estar bem molinha Porque senão fica muito difícil você conseguir misturar a massa para ela ficar homogênea O recheio do quiche Vamos usar uma caixinha de catupiry 410 miligramas Piladélfia Vamos usar 200 gramas Que é metade dessa embalagem Se você quiser fazer só com cream cheese Ou só com catupiry Também é válido Tem que usar 600 gramas ou de um ou de outro 5 ovos Muito pouco sal Porque eu já tenho o sal do bacon Pimenta do reino Vamos acrescentar o que eu fiz na frigideira Que é o alho poró A cebola E o bacon E vamos acrescentar 250 ml de creme de leite Queijo ralado Ralado a gente pode colocar 100 gramas Completando a receita do recheio Uma meia xícara de farinha de trigo Uma metade de uma noz moscada ralada Já estava esquecendo desse detalhe E está pronto para ir para o nosso forno 200 graus E vamos deixar a 200 graus no forno 20 minutos, meia hora Depende do forno E aqui está nosso quiche de alho poró Acabou ficando 37 minutos no forno Harmonização para esse quiche Uma Paulaner Salvato A melhor doppelbock do mundo Obrigado mais uma vez A melhor doppelbock do mundo A melhor appears Obrigado.